Salve, salve, escritores! Aqui é o Renato com mais um Escritores Ecléticos. E o nosso papo de hoje será sobre... Plágio! E aí, galera! Tudo bem com vocês? Antes de a gente começar o nosso vídeo de hoje, eu queria mostrar algo bem interessante para vocês. Meu livro chegou! Olha só que coisa maravilhosa! Brilhoso! Esse aqui já está vendido, como todos os outros exemplares que chegaram para mim. Graças a Deus! Antes de iniciar o nosso vídeo, eu queria falar que esse livro vai estar disponível na Amazon, no site da Drago. O link eu vou deixar na descrição, certo? Então, se vocês quiserem adquirir o meu livro ou indicar para algum amigo que goste de ler, eu vou deixar o link na descrição, beleza? O nosso assunto de hoje é um assunto que gera bastante polêmica e gera também bastante dúvida nos escritores iniciantes. O assunto nosso de hoje vai ser sobre plágio. Mas, o assunto que eu quero falar é assim, até que ponto uma história pode se caracterizar de plágio? Uma coisa que tem que ficar fixa na mente de todo escritor, seja iniciante ou seja, inspiração é totalmente diferente de plágio. Uma coisa é você se inspirar numa história, outra coisa é você fazer um plágio. Por exemplo, você pode se inspirar na história de Crepúsculo e criar uma história sobre vampiros. Isso não quer dizer que a sua história vai ser um plágio. Existem várias histórias de vampiros, diários de vampiros, entrevista com vampiro, Crepúsculo e outros, muitos mais, origem de Drácula, tudo que envolver assuntos vampirescos, lobisomens, não quer dizer que seja um plágio, desde que a sua história tenha uma originalidade. Certo? Então, uma vez um amigo meu falou assim, até que ponto uma história pode ser considerada plágio? Tudo depende do que você vai escrever. Você vai escrever sobre magia? Você vai escrever sobre fatos reais? Fatos reais é totalmente diferente de bibliografia, certo? Quando você vai citar um fato real, se não for um fato especificamente a uma pessoa, mas a um ocorrido, você pode gerar o ocorrido como geral, você pode fazer sua história sobre o geral, criando personagens piquitícios. Porque o fato, quando ele se torna público, ele se torna real, nada é um fato, por exemplo, histórias de tornado que devastou uma cidade. Você pode criar personagens piquitícios de uma família que passou por essa experiência, que teve sua casa devastada, e você pode gerar todo um erredo em cima de uma catástrofe natural. Por quê? O que acontece? Não tem uma coisa assim, ah, eu vou patentear o tornado. Não. Vou patentear esse desastre. Não é. É uma história de domínio público. Bibliografia já muda totalmente o aspecto. Você pode fazer uma bibliografia não autorizada. Se você procurar aí pelas livrarias, pela internet, você vai achar várias bibliografias não autorizadas de grandes personalidades. As autobibliografias, que são as próprias personalidades que fazem o livro contando a história delas, e as bibliografias autorizadas. Eu, particularmente, eu tenho duas. Uma é do Steve Jobs, que foi, que, no caso da dele, foi autorizada. E tem a outra, que é da rede social, conta a história do, não chega a ser uma bibliografia, mas conta a história da criação do Facebook. Tanto é que, no livro, quem leu, ou quem pretende ler, vai contar que alguns fatos foram suposições, mas é uma história bem interessante. foi um bilionário, por acaso, que gerou o filme, gerou o filme a rede social. O Steve Jobs também gerou o filme, o livro gerou o filme, que, do Jobs. Então, é a questão, plágio. Mas, até que ponto gera um plágio? Depende muito da sua, até que ponto a sua inspiração, chega a ser igual à história. Eu falo, contando uma história minha, por exemplo, eu sempre falo, já falei para vários, que a minha inspiração maior de escrever foi a J.K. Rowling, que escreveu a saga Harry Potter. É uma grande escritora, você percebe que ela ama escrever, porque mesmo depois da saga Harry Potter, ela escreveu outros livros, a Morte Súbita, que é um livro mais adulto, ou outros livros infantis que estão gerando leitores pelo mundo inteiro. Mas, a minha inspiração foi o quê? A minha inspiração, não é só pela história dela, mas, não é só pela história que ela escreve, não só pelo Harry Potter, não pelo alcance de leitores que ela conseguiu, ao longo dos anos, que ela escreveu essa saga. Mas, pela história mesmo, ela persistiu. todo mundo acha que ela é a maior escritora do mundo. Mas, tem até um filme, eu não me recordo o nome agora, está disponível no Netflix, que conta um pouco da história dela. Que ela foi recusada por várias editoras, até que ela encontrou um agente que acreditou nela, que investiu nela. Porque, a história dela, por ser uma uma história infantil, muita gente falou que não ia vender muito. Mas, a história cresceu tanto que, transformou, que, marcou toda uma geração. Foram dez anos de escrita, desde o início do primeiro livro, até, do lançamento do primeiro livro, até, o lançamento do último filme. Foram mais de dez anos. E, assim, todo mundo que é escritor tem inspirações. Estivem inspirações como Stephen King, Sidney Sheldon, J.R. Tolkien, C.S. Livius, do Crônica Ginária. Isso são inspirações. Agora, uma coisa, plágio, geralmente, é difícil você encontrar plágio hoje em dia. Porque, porque as próprias editores, as próprias editoras, esbarram, esbarram, os escritores. Por quê? Porque isso pode não, isso gera um problema para o escritor, se ele criar um plágio. E ele gera um problema, também, para, para a própria editora, se a editora aceitar publicar esse livro. O que eu vejo bastante, principalmente, nas plataformas online, web, o que acontece? Tem a história central, por exemplo, eu vejo isso muito de desenhos infantis. Um exemplo que eu vi é Cavaleiros do Zodíaco. A história inicial é sempre do Seiya, da Saúri, e uma pessoa, ela criou uma história paralela, contando a história dos, 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 dos cavaleiros de gêmeos e do cavaleiro de Capricórnio, eu acho, cavaleiro de ouro. só que não é uma história, como eu vou dizer, não é uma história de luta. É uma história de um relacionamento entre os dois, numa cidade que não tem nada a ver de luta. Ou seja, não chega a ser um plágio, mas, eles, ela utilizou personagens. Tem que ver, às vezes, você utilizar personagens, mesmo que seja para uma outra história, você tem que pedir autorização para o criador daquela história. Como é uma plataforma online, eu, no meu caso, eu pedi para a escritora ler, para a escritora passar para mim, eu li, achei interessante, né, é, uma forma fora, fora da luta, mas, assim, tem que tomar muito cuidado quando você vai utilizar personagens, utilizar fatos baseados em outros livros, porque isso pode ser caracterizado como plágio, e isso pode gerar um enorme problema para você. Outras questões, por exemplo, o primeiro livro do Harry Potter é, se chama A Pedra Anuladora, é, se chama Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu, criei o meu livro, o primeiro livro, o último, é A Pedra Anuladora, gente, qual a semelhança que você vê aí, no título, primeira visão, a palavra pedra, gente, a palavra pedra, não quer dizer nada, uma editor jogou para mim, eu sempre vou falar disso, gente, porque esse foi o fato mais chocante da minha vida, da minha vida literária até hoje, quando surgiu um outro mais chocante ainda, talvez eu compartilhe com vocês, mas até hoje, meu editor, muda sua história, muda o título, porque isso pode ser caracterizado como plágio, J.K. Rowling pode te processar e você perder muito dinheiro, perder sua casa, perder todas as suas cuecas, gente, isso não existe, quantos livros a gente conhece pelo mundo aí, que tem a palavra pedra, a história do meu livro não tem nada a ver, a base do meu livro são os quatro elementos, para você ter noção, não tem nada a ver, não tem nem a palavra bruxo, a palavra mais perto de Harry Potter que tem é a palavra magia, e é uma magia única que você solta raios aí na cabeça das outras pessoas, mas nada além disso, ou seja, você tem que ver inspiração diferente de plágio, uma coisa é você se inspirar, você gosta tanto de Crepúsculo, você quer criar uma você quer criar uma história que tenha a base fictícia, que tenha a base real, você quer criar uma história com um triângulo amoroso, que tenha uma doença, e que os caras se unem para salvar a garota, ou que as garotas se unem para salvar o cara, gente, você acha que o Nicholas Sparks vai processar você, por quê? Porque é baseado no livro dele, Um Amor para Recordar, onde um casal ele sofre, eles passam aquele momento porque a menina tem leucemia, não gente, ainda mais que é cotidiano do dia a dia, quantos casais a gente conhece pelo mundo, casais jovens que tem que se passar por uma doença para sobreviver, eu vejo histórias disso aí direto, histórias reais, então, o plágio é a partir do momento que você praticamente copia a história do seu livro, a história daquele livro, você pega a entrevista com o vampiro, a entrevista com o lobisomem, mas você faz todo o acontecimento igualzinho com o serviço com o vampiro e a diferença com caras que se transformam em lobisomem, nada a ver, crepúsculo, você cria toda uma história numa cidade do interior em que uma menina se apaixona por um lobisomem, conta tudo, só muda alguns efeitos, aí esse é plágio, mas gente, é aquela questão, plágio é uma coisa que hoje em dia dificilmente é publicado, dificilmente as pessoas que colocam isso em plataformas online, às vezes os próprios leitores até os próprios leitores até condenam, falam assim, não vejo semelhança, vejo semelhança, não tenho originalidade, é diferente, agora é diferente de você pegar fatos fictícios, causas naturais, basear em fatos reais, bibliografia, entendeu? Gente, basicamente é isso, se você tiver alguma alguma opinião, algum comentário, pode comentar, se inscreva no canal, curta esse vídeo, dê um joinha se você curtiu o vídeo, certo? Agora estou com o Twitter, tenho meu Twitter, Renato Lira Real, certo? Tenho meu Instagram, Renato Lira Oficial 89, tenho a minha página no Facebook, tenho a página dos escritores ecléticos, certo? e eu vou disponibilizar todos os links aqui, e é isso pessoal, se você curtiu esse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, e se você tiver outras opções, outros assuntos que você queira discutir conosco, que você queira que eu fale sobre aqui, se inscreve, poste que a gente vai pesquisar e falar sobre isso, beleza galera? Até a próxima! Fui! Fui!